Oi, Mãe Friends! Hoje é abertura de caixa da campanha 9 e 10 da Hiroshima, 4 estações. Também vendo mais amigas e vem tudo junto pra mim, tá? Na mesma caixa, tá? Ela vem assim mesmo, tá bom? É, vem, é, bastante pedido da abelha rainha. Vou abrir aqui, que é uma sacola. Primeiro pedido, esse foi do Rolon, Rosas e Carité da Abelha Rainha. Esse daqui eu peguei pra mim, pra mim testar, tá? Que eu fiquei com muita vontade de testar. É, esse pedido de cliente, Acneio, sabonete líquido facial. Corpore, creme preventivo Aestria. Carvão ativado, esfoliante, pedido de cliente. Esse kit Dermopés, pedido de cliente. É, carvão ativado, limpeza profunda, Mix Derm, pedido de cliente. É, creme e baba de caracol. Ela viu também a resenha, ela pediu desse. É, creia pele em peeling de cristal, ela pediu, cliente. Encomendei pra mim esse lilás poá esmalte, tá? Que eu amo essas cores na primavera, assim, meiguinha, sabe? Eu queria experimentar. Eu vou fazer pra vocês a resenha, tá bom? Essa sacolinha já foi. Vamos abrir outra sacola. Pedi também esse óleo de mamona. Vou experimentar e vou fazer a resenha no canal. Pra minha sobrancelha, ela fica mais volumosa, eu espero. Teve mais um pedido desse kit Dermopés. Ela pediu dois kits Dermopés, né? Esse pente aqui, pedido de cliente, tá? Foi da Hiroshima, esse. Lark Inciel. Teve essa gargantilha, pedido de cliente, do Lark Inciel. Bem bonitinho, ó. Tem esse coração, ela é de camurço, assim, ó. Bem fofo mesmo. É, colar juventude. Teve pedido dessa máscara Black Pio Off Facial. Aí, foi mais uma sacolinha, tá? Pedir, né? Pedir. Pedir para mim, né? Agora, é a coisa que eu pedi pra mim. Essa blusinha da Quinteza, ela é bem fresquinha, ó. Ela é... Vou abrir aqui, peraí. É lilás, né? Você sabe que agora tá bem na moda esses tons, assim. Lavanda. É da Quinteza, ó. Ela tem essas preguinhas aqui na frente, ó. Vou fazer uma resenha detalhada. Vem com a marca aqui, atrás, escrita em prateado. Ela é de viscose, ó. E vem com esse daqui. Eu pedi no tamanho PP, tá? Essa daqui, ó. É bem fresquinha, my friends. Vou fazer uma resenha detalhada pra vocês. Eu gostei muito do tecido. É muito fresquinha. Ela foi 30 reais. Pedi essa blusinha aqui da Quinteza também, ó. Ela é vermelha, ó. Tem decote quadrado, ó. Muito meiguinha, pedindo tamanho M, porque eu vi que era um tecido plano, né? Precisava ser um pouco maior. Olha o tecido dela, ó. Bem encorpado. Vai ficar bem estruturado. Eu gostei muito da Quinteza, ó. Pedi ela também, foi R$ 29,90. R$ 29,99. E aí, eu vou fazer detalhada essa blusinha aqui. Vou mostrar bem pra vocês o tecido, né? É, essa daqui foi da Quatro Estações, tá? Pedi essa daqui de listradinha, ó. Eu achei ela legalzinha, fresquinha. Ela não é tão fresca que nem... Ela é grandinha, né? Ela não é tão fresca que nem a da Quinteza, porque ela é uma mistura de poliéster, sabe? Mas eu gostei no corpo. Eu vou mostrar pra vocês. Essa eu pedi no tamanho P, parece um M, hein? Mas eu amei as blusinhas. Na verdade, eu tinha pedido mais uma, só que não veio. Uma verdinha, tá bem salto. Aí, veio os novos catálogos, ó. Veio um chamado Vila Flor, Larquenciel, Luzon, Hiroshima. Quinteza e Quatro Estações, ó. Super imbatível. Tá bem bonita a capa dura. É... E veio essa Quatro Estações Radical e Vila Flor, que acho que eu peguei, deixei fora do... Também pedi pra mim esse brinco e essa gargantilha, ó. Da Larquenciel. Ó, vem assim, bem bonito. Ele é bem bonito, tem um brilho tipo um furta-cor, bem bonito. Cristais Wario Vix. Bem bonitinho. Esse daqui é o brinco. Esse aqui é o colar, ó. Vou abrir o colar. Pra vocês verem. Também vou fazer uma resenha detalhada, se vocês quiserem. Olha que lindo. Muito lindo, né? Foi R$ 21,90, da Hiroshima. Tá lá, aqui em Ciel, quer dizer. Vou deixar assim, como eu gostei tanto. Vou deixar assim, um saquinho, mano. Daí também, o que eu tenho pedido aqui, ó. Da Mais Amiga, foi esse pote, ó, Rosê. Ele tem uma... Ele é bem duro aqui, esse... Achei bem duro esse... Essa tampa dele, achei boa. E achei bem bonito, Rosê. Sabe? Foi pedido esse pote, Rosê. De três partidas, três divisórias. Foi pedido também esse kit aqui, de arroz. Da... Acho que foi da Toda Pop, que a menina pediu. Eu vou olhar aqui. Acho que foi da Toda Pop. E pediu também, uma cliente, esse kit aqui, ó. De potes Rosê, ó. Olha como é bonito. Olha como é lindo. Também bem dura a tampa, né? Parece bem bom. Gostei também desse daqui, hein? Muito legal esse pote. É um kit, né? De potinho. Potinho. Potezinho. Agora, eu vou fazer a resenha pra vocês, desses daqui e das blusas, tá? Desses, eu vou fazer tudinho da blusa, desse óleo de mamona na sobrancelha. Vou usar. Vou mostrar se faz efeito ou não, tá? Pra vocês. Então, quem não é inscrito aí, já se inscreve, já deixa o seu like, tá? Pra ajudar. Pra me animar mais um pouquinho, né? Que esse tempo andei um pouco desanimadinho. Aí, vocês, já deixa o seu like e ativa as notificações. Beijos. Agradeço de coração pra quem tá acompanhando o canal. Fiquem com Deus até outro vídeo. Tchau. Vai ter hoje a abertura de caixa da Avon. Beijos. Tchau.